Gente, tô aqui com as encomendas da oitava arremessa, que vai viajar hoje, e eu vim aqui mostrar pra vocês. Vamos lá, a Dione, Dione de Jandira, gente. Ó, quando vocês virem assim, é porque são quatro, seis temperinhos, depende, tá? Ó, aqui é da Clarice Ratamoto de Campinas. Olha aí, dois, quatro, seis, oito, ela pegou oito temperinhos, a Dione pegou quatro, vamos assim pra gente não se perder. Kelly, São Bernardo do Campo, ela pegou dois temperinhos, a Ana Cristina, de Rio das Pedras, pegou dois temperinhos. Gente, olha pra todos os lugares que vai viajar, a Maísa, Salvador, Bahia, ela pegou dois, quatro, seis temperinhos, ó. Vai pra Salvador, a Delizete, Petrópolis, pegou dois temperinhos, aqui eu já mostrei, né? Lá pra mim não me perder, gente. A Keila Lima, Franco da Rocha, pegou dois temperos. Ah, gente, a Cinélia, ela é do Rio de Janeiro mesmo, ó, ela pegou quatro temperinhos, aí fica presa assim pra não perder, tá? Aqui, Carina Lima, São João Climaco, São Paulo, pegou quatro temperinhos, deixa eu ver se tem quatro. Tem quatro temperinhos, já tem os pirulitos aqui também, tá? A Mariana Arrougi, eu acho que é assim, Tucuruvi, São Paulo, ela pegou dois. A Maria Martins, eu não sei se eu falei, acho que não, né? A Maria Martins, gente, São Paulo, São Paulo, pegou dois. Passar assim aqui, ó, pra vocês verem direitinho agora, sem ficar mexendo na sacola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Fechar as embalagens aqui na caixa Eu passei aqui passeando por cima Pra vocês verem As meninas aí de todas as cidades Vai viajar o Brasil afora aí A dúvida de vocês A gente entrega via PAC Via Correio em todo lugar Tá gente Então o e-mail sempre fica aqui embaixo Ou os Instagram Pra quem quiser encomendar os temperinhos A gente entrega em todo o lugar Tá bom Agora o que eu vou fazer Eu vou começar a embalar Eu tenho que olhar no meu caderno Porque eu confirmo Pra ver se tá certo os temperinhos As quantidade O endereço O CEP Pra mim poder embalar Esse aqui o mozinho ontem Ele ficou colando pra mim Adiantando as caixas Arrumando Dobrando as caixas E agora eu tenho que prestar atenção Pra poder chegar direitinho Confirmar os temperinhos O endereço O CEP Tudo das meninas aqui Na hora que as caixas Estiverem montadinhas Pra vocês no vídeo Já é um passo de máscara Aí eu já volto Tá bom Gratidão Tá gente A todo mundo Que tá comprando Muito obrigada Gente, acabei de embalar Gratidão Que eu tenho pra dizer pra vocês Cada remessa Gente Eu e o mozinho A gente fica emocionados De ver DG Gourmet Viajando O Brasil aí afora É gratificante Que eu tava falando hoje Que as meninas falam Deve que temperinho é esse Eu não posso ficar sem mais o temperinho É literalmente gente Temperos que eu amo Que eu uso no meu dia a dia E eu juntei Né esses temperinhos E fiz a minha misturinha De temperos E deu nesse resultado DG Gourmet E veio os temperinhos Na casa de vocês Vocês usando E a família aprovando Porque não é Né Todo mundo tá aprovando Sabe Então é tipo assim Como que a gente fica Aqui do outro lado Emocionados Com o coração quentinho Grato Né Só tenho a agradecer Todo mundo que Acredita e confia No nosso trabalho A todos que estão Comprando e dando Feedback Os feedback Gente Fica salvo nos destaques Do DG Gourmet Naquelas bolinhas Lá do perfil Onde tá escrito Tempero DG Tem os feedbacks Tem os feedbacks Tem os videozinhos Das meninas Que estão fazendo Temperinho Usando E Tem as sacolinhas Montadas Né Tem de todas As remessas São várias bolinhas De tempero Tá gente Vocês podem ver Lá no perfil Do DG Gourmet Obrigada Todas as mensagens Que a gente recebe Aqui Que vocês estão Felizes De ver Né Temperinho Viajando Pra todo lugar Muita dúvida Do pessoal Debe Mas viaja Sim gente Vai pra todo lugar Do Brasil Tem meninas Também que são De fora Que querem comprar Então É só entrar em contato Com a gente Aqui embaixo No e-mail Ou nos instagram Me manda mensagem Lá no particular Porque aí eu envio O whatsapp E a gente Conversa Tá bom Lá eu explico O preço Explico como Que é feito o envio Né A gente Quando a gente Vai no correio E A gente vai Gente Uma vez na semana No correio Porque não dá Pra ir todos os dias Né Ou cada dois dias Não dá Uma Por conta do serviço Do Gerson Né O patrão dele Libera ele Uma vez na semana Pra ele sair Três horas Pra três e meia Ele chegar aqui Tomar um banho Pra gente poder correr Pro correio E fazer as coisas Que a gente tem que fazer Lá no correio Mesmo as caixas Estando assim Ainda demora um pouco Porque eles tem que Digitar o CEP Todo direitinho Então acaba demorando Um pouquinho Mas Dá tempo Da gente postar Então a gente vai Uma vez na semana Aí quando a gente posta Assim que eu chego em casa Eu já passo o rastreio Pra vocês poderem rastrear Quando eu vou Embalar a sacolinha Que vocês fazem O pedido Eu sempre mostro Gente A Camila Comprou três temperinhas Ela pegou dois Tradicionais Um de feijão Eu sempre mostro Montando a sacolinha Mostro a sacolinha De todas vocês Pra vocês verem A preparação da sacolinha Gravo o vídeo Pro YouTube Pra vocês também Teirem aí Recordação pra nós Recordação pra vocês Como tudo começou Né? E é isso Tá bom? Quem quiser encomendar É só entrar em contato No e-mail Que eu passo o WhatsApp Ou nos Instagram Tá bom? Quem quiser também Deixar o WhatsApp No e-mail Também pode Ou lá no Instagram Que aí eu entro em contato Com vocês Tá bom? Agora eu vou esperar O mozinho chegar Vou tomar um banho Vou me arrumar Vou esperar ele chegar Pra gente poder ir no correio Fazer a nossa oitava remessa Com muita gratidão O coração quentinho Porque vocês Ficam ansiosos Pra chegar A gente fica ansioso Pra ver a reação de vocês Eu falei Que eu queria ser uma abelinha Uma formiguinha Um mosquitinho voando Pra ver a carinha de vocês Quando vocês abrem As caixas Que pega as embalagens A primeira reação É pegar a sacola Depois é abrir Depois sentir o cheiro Do tempero Depois usar o tempero Então são vários sentimentos Numa caixinha dessa Obrigado Tá gente Daqui a pouco eu volto Já prometi Vou estar no carro Com o mozinho Aí eu falo com vocês Vai chegar A gente vai colocar Na sacola retornável Pra poder carregar Por no carro E no correio Prometi Que a gente vai ter que Abastecer também E a gente vai pro correio Aí eu filmo um pouquinho Pra vocês Tá bom O mozinho Tá meio dando um oi Aqui pra vocês Mas Depois é tudo muito corrido Então eu já sou Aqui eternamente grata A cada um de vocês Obrigada a todos Que estão comprando Todos que compraram Todos que estão Recomprando Que já tá tendo Segundo pedidos Também E a todos que irão Comprar Tá gente Gratidão Numa dessas caixinhas Tem uma caixinha Também especial A mãe Dessa pessoa Que entrou em contato Comigo Assiste todos Os meus vídeos Do canal E a mãe dela Todas as remessas Que ela fala Temperinho da Debbie Temperinho da Debbie Então a filha dela Comprou de surpresa Pra mãe dela Então a mãe dela Não sabe Vai chegar de surpresa E eu falei Ai como eu queria Ser uma abelinha Pra ver a reação Da sua mãe Abrindo e vendo Que são os temperinhos Da Debbie E do Gerson Desde eu gourmet Então vocês imaginam Gente Assim os filhos Estão dando de presente Pra as mães Que assistem o canal E gente É Só tem Gratidão Sabe Só gratidão De verdade Bem Gente Eu tô aqui esperando O mozinho Já coloquei Na sacola Onde eu levei Lá no carro E olha quem tá choramingando Porque não vai Falei Hoje você não vai Não dá pra ir E ele fica aqui choramingando Balinha Balinha Ó mamãe Hoje não dá pra você ir É Demora lá O mozinho foi tomar um banho E a gente vai lá Pro correio Gente É sério Eu fico morrendo De dó do banho Olá Olá oi mozinho Oi 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 Chegou Foi pro banheiro Da mamãe Agora vamos gente Mostrou só um tiquinho Pra vocês lá Quase chegando Que vocês já decoraram O caminho Não é mozinho A gente vai lá no correio Eita Já dando a largada A nona arremessa Meu Deus do céu Bora que bora Olha Estamos combinando Dois cor de rosa Capacafo A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause luz from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna We're gonna be Two hearts running wild A gente já colocamos Um bom dia pra casa Chegar lá Eu vou passar o Código de rastreio Com as meninas Mais uma vez Obrigada aí gente Mais uma arremessa Concluída com o sucesso Agora vamos pra nona arremessa Né mozinho Quer falar aí? A arremessa é toda aí Pela força que tá dando Comprando Não deixa de faltar nada Pra vocês Isso aí gente Vai pra casa agora Aquela buta começa lá E hoje pra mim Vocês vão ter que fazer nhoque de novo Pra cá tomar um café É tomar um cafézinho Quentinho Fresquinho Gostosinho Pô meu cinto Se gostou deixa o joinha Se inscreve no canal Segue a gente nos instagram Arroba Debreceito DG Gourmet Um beijo Fique com Deus Tchau 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 A heart speed To the city streets We began to feel the fire